Assim ninguém vai te ver bem Nunca vi ninguém com tanta vaidade Pra mim já não tens validade E como diz o meu amigo, se cuia Você não me cuia Não, só pra dar uma raiva, bebê E eu não danço contigo É linda com a rosa, desgata, mexe-se o leite E eu não danço contigo Assim ninguém vai te ver bem Nunca vi ninguém com tanta vaidade Pra mim já não tens validade E como diz o meu amigo, se cuia Você não me cuia Não, só pra dar uma raiva, bebê E eu não danço contigo É linda com a rosa, desgata, mexe-se o leite E eu não danço contigo